bom dia pessoal e aí como é que vocês estão hoje estou aqui chegando na cidade de campo grande pessoal irei para a feira de gado fazer uma pesquisa de preço boa pra vocês e hoje irei mostrar pra vocês como é que chega na feira do gado estou vindo de girar aqui ó na l115 e irei mostrar como é que chega na feira de campo grande lá no gado beleza vamos que vamos eu espero que gostem pessoal eu queria mostrar um pouquinho da cidade de campo grande para vocês matar a saudade aí quem não conhece conhecer né e aí e aí o poste autofél o poste da cidade é isso só e logo na entrada ainda tem até um círculo ali montado hoje o tempo está nublado querendo chover as vezes eu gosto de pressão pressa rua pessoal sai lá também só que eu vou por aqui para mostrar o centro com vocês para passar pelo meio do centro só lembrando que hoje é dia de feira aqui na cidade também feira livre feira que acontece aos sábados também pessoal a praça tem que ir devagar que o sistema aqui é bruto e alguns mercados aqui a casa lotérica ali e a mostra chegada da feira do lado uma feira livre aí pessoal feira de farinha outro dia pessoal vou vim pra cá também fazer um vídeo na rua entendeu hoje é só para mostrar mais ou menos como é que chega lá na feira do lado porque quem nunca veio tem que ficar com dúvida né como é que chega mas é muito fácil vou mostrar para vocês quero pedir aí quem já foi inscrito no meu canal já se inscreve é só para fortalecer aí se inscreve deixa o like e compartilha com os amigos aí quem for da cidade aqui ó compartilha com a galera aí também tem uma outra ruinha para ali mas a gente tem que pegar para cá entendeu outro dia que eu vim vou gravar melhor aqui eu vou vim mais vezes que geralmente todo sábado aqui gravando na feira aí vai dar para mim gravar outros vídeos aqui é a escola escola de ensino fundamental e médio professor douglas a prato penório e vamos que vamos já estamos chegando na feira é rápido e aí olha olho d'água grande 13 km são braços 32 e porto rádio colégio 42 quilombo chama por aqui vocês saem nessa cidade aí saem na rodovia a l101 se eu não me engano e aí vamos lá viajando aí devagarzinho para pedir ficar legal vamos fazer aquela pesquisa de preço testada para você galera a feira pessoal já fica aqui imagine a saída da cidade entendeu já fica sentido de lá O tempo ta nublado hoje, espero que esteja ficando ai bom o áudio, tem a rodovia aqui A linha do trem, olha a chuva pessoal, vou apertar um pouquinho, vou dar uma paradinha aqui Vamos botar chuva, vai me molhar Olha a chegada ai da feira, o escado queima a minha camara Olha a chegada da feira ai, será que molhou a camara na frente Olha ai Aqui é o lugar de estacionar, vou procurar uma roga aqui Estaciona, beleza A galera ai, eu estendendo com força É isso ai pessoal, quem gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente e se inscreve, valeu Tchau